Boa tarde, hoje é segunda-feira e começa a partir de agora mais um jogo aberto regional sempre com as notícias do esporte da nossa região e lógico, você que está aí do outro lado pode participar do nosso programa é só pegar o seu celular e enviar um torpedo para o número 72250, aí você começa a sua mensagem com as letras PV E nós por aqui começamos a falar de Copinha, agora só resta uma equipe da região na briga pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior O Primeira Camisa derrotou o Burrinho neste fim de semana em pleno Joaquinzão, veja como foi O duelo regional foi acompanhado pela fiel torcida do Taubaté que lotou o estádio do Joaquinzão Nem a chuva apagou o ânimo nas arquibancadas e a rivalidade entrou em campo, afinal o Primeira Camisa é joseense Além da equipe visitante, as vaias também tiveram outro alvo, o prefeito Roberto Peixoto Com a bola rolando aos nove minutos, Renan é derrubado na pequena área Pênalti! Na cobrança ele mesmo bate, mas desperdiça E no futebol, quem não faz, toma! Depois dessa tabela, o Primeira Camisa abriu o placar nesse belo toque de Fabrício 1 a 0 No segundo tempo, o Taubaté voltou pressionando em busca do empate Renan limpou e bateu para o gol, mas não era o dia do burrão O atacante Taubatiano mais uma vez chuta, o goleiro faz uma bela defesa e no contra-ataque João Vitor fica livre O juiz dá vantagem no lance e Raí amplia para os visitantes 2 a 0 Na comemoração, os torcedores arremessaram rojões no campo e a partida foi interrompida por 14 minutos Quando a bola voltou a rolar, os donos da casa estavam nervosos Toques errados e jogadas violentas Ramon perde a cabeça e é expulso Final de jogo, Taubaté eliminado 0 Primeira Camisa, classificado 2 Com essa idade já perdendo a cabeça jogador, fica complicado, hein? Antônio Carmo, você está aqui ao meu lado mais um dia para eu ficar muito feliz Boa tarde Prazer é todo meu, boa tarde A gente viu ali o estádio Joaquinzão lotado na Copinha O pessoal do Taubaté foi realmente torcer para o time porque acreditava no burrinho da central também na Copinha Mas o Primeira Camisa jogou um pouco melhor, a gente pode dizer assim, por isso ganhou? O jogo foi igual, é um jogo decisivo, é sempre cheio de nervosismo, aquela coisa toda Agora, um detalhe ali que, claro, mudou a história do jogo foi o pênalti perdido pelo Garotinho e pelo Renan Se ele faz o gol, Taubaté abria 1x0, jogando em casa... Justo o Renan que estava jogando muito bem, né? É, mas faz parte, é, garoto já tem que ir aprendendo que o futebol tem esses dissabores, né? Perder um pênalti, bom, Zico perdeu o pênalti em Copa do Mundo, né? Então, veja você a situação Então, já serve aí para o garoto e vendo as dificuldades que o futebol vai impor, né? Para ele e para todo mundo E aí, o Primeira Camisa cresceu, né? O goleiro pega um pênalti, o time cresce Aí, logo depois do pênalti defendido, o Primeira Camisa fez 1x0 e a situação ficou melhor A gente viu o segundo gol, Taubaté quase empatou o jogo e no rebote, né? Na sobra da bola, o Primeira Camisa armou um contra-ataque fantástico Teve pênalti, ele seguiu o lance E aí veio o segundo gol que o Primeira Camisa fez e merecidamente conquistou a vitória, Andrés Foi uma vitória belíssima, mostrou um potencial muito grande o time do Primeira Camisa O técnico Mark dos Santos, o canadense naturalizado português Vai dando um padrão de jogo legal para o time A equipe mesmo nova, mesmo jovem A garotada vai sabendo trabalhar É o segundo gol do Primeira Camisa Faz uma defesa, o zagueiro enfia o pé na bola O outro do Taubaté falha e sai o gol do Primeira Camisa Primeira Camisa agora pega o Corinthians E vai ser onde o jogo, cara? Vai ser em Jaguariúna, amanhã, às 4 horas da tarde Deveria ser aqui no Martins Pereira O Corinthians está como sede lá em Jaguariúna E o Primeira Camisa, na verdade, não tem São José dos Campos como a sua sede Ele jogaria na Deparaíba, aquele negócio que não aconteceu É o grande jogo para a vida do Primeira Camisa Que vai ser mostrado aí para todo o Brasil por televisão Contra o Corinthians, o maior vencedor da história da Copinha Com sete títulos Para o Primeira Camisa é uma tranquilidade Se perder, o Corinthians tem a obrigação de ganhar E se vencer, vai ser um lucro danado E olha, tem bola para ganhar Opa! E ó, a gente está aqui com o resultado da promoção Que a gente fez, placar do jogo Vamos lá, vamos mostrar aqui a camisa do Primeira Camisa Muito bacana, olha lá E também a camisa do Tabaté Do Tabaté Fizemos pelo Facebook, pelo Twitter Isso Mas só pelo Facebook e uma pessoa só acertou Que foi às nove horas da manhã aproximadamente Foi o Felipe Viana, que sempre participa com a gente Deixa os comentários no Facebook, no nosso Twitter também Felipe Viana, que é joseense, ganhou as duas camisas do Tabaté Deve dar para algum amigo de Tabaté também, né? Não, camisa bonita dessa vai para a coleção, né? Muito bom, daqui a pouquinho a nossa produção vai fazer contato com você, tá bom, Felipe? Obrigada para todo mundo que participou Gente, a gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco tem informações da Copa Verão Vale do Paraíba Com o Clássico Regional Os detalhes já já Tchau, tchau Tchau, tchau